Título O Ego e o Ide, prefácio Os presentes estudos constituem novo desenvolvimento de algumas sequências de pensamento que expus em Além do Princípio de Prazer 1920G e para com os quais, como então observei, minha atitude era de um tipo de benevolente curiosidade Nas páginas que se seguem, esses pensamentos são vinculados a diversos fatos da observação analítica e faz-se uma tentativa de chegar a novas conclusões a partir dessa conjunção No presente trabalho, contudo, não existem novos empréstimos tomados à biologia e devido a isso, ele se encontra mais próximo da psicanálise do que além do princípio de prazer Tem mais a natureza de uma síntese do que de uma especulação e parece ter tido em vista um objetivo ambicioso Estou consciente, porém, de que não vai além do mais grosseiro esboço e acho-me perfeitamente contente com essa limitação Nestas páginas são abordadas coisas que ainda não constituíram o assunto da consideração psicanalítica e não foi possível evitar invadir algumas teorias que foram apresentadas por não analistas Por outro lado, sempre estive pronto a reconhecer o que devo a outros pesquisadores Neste caso, porém, não me sinto onerado por tal débito de gratidão Se a psicanálise até aqui não demonstrou sua apreciação de certas coisas Isto nunca se deveu a que ela desprezasse sua consecução ou procurasse negar sua importância mas porque seguia um caminho específico que ainda não conduziu até tão longe E finalmente, quando as alcança as coisas têm para ela uma aparência diferente da que tem para outros Tchau, tchau, tchau E aí E aí